Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu Nada é melhor do que o meu amor Na imagem de mim E eu desespero a dar um amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem mesmo o céu Que eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem nem as estrelas, nem mesmo o céu E o infinito, nada é melhor do que o meu amor Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu E eu desespero a dar um amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem mesmo o céu Eu desespero a dar um amor por você Como é grande o meu amor por você Eu desespero a dar um amor por você Eu desespero a dar um amor por você Eu desespero a dar um amor por você